Gente, é o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês aqui mais um dos trabalhos do JP do Araguaia, né? Pra vocês que acompanham meus trabalhos. Inclusive, se você não é inscrito no canal do youtuber, que você possa se inscrever no canal do youtuber, clicar no sininho pra estar recebendo novos vídeos, novas notificações, deixe um like aí, os seus comentários, principalmente nesse vídeo e em outros que vocês assistirem por aqui. Eu estou aqui pra mostrar pra vocês esta ponte que vocês estão vendo, de onde eu vou detalhar pra vocês, é uma das obras do governo do Brasil, governo que vai finalizar. Eu preciso que finalize esta obra, pelo amor de Deus, gente. Nós de Barra, Pontal e Aragarças não aguentamos mais conviver com esse tráfico caótico. Por falar nisso, eu vou sair daqui de Barra do Garças e vou até Brasília, vou lá no gabinete de quem quer que seja, do ministro de infraestrutura, eu vou procurar saber quando que vai retornar esta obra aí nesta ponte, ou seja, conclusão do anel viário do estado de Goiás. Como vocês podem ver, esta ponte que está aqui nesse local é a ponte que dá acesso do estado de Mato Grosso para o Goiás, que é a ponte do rio Araguaia, do anel viário. Como vocês podem ver, a ponte já se encontra completamente pronta, faltando aí simplesmente aonde eu estou chegando aqui, que é a confirmação aí do asfalto, a conclusão do asfalto. Como vocês podem ver, tudo já está pronto, tudo compactado, faltando apenas, faltando apenas a conclusão asfáltica, a conclusão asfáltica. Então eu vou mostrar para vocês que estão acompanhando aqui os trabalhos do JP do Araguaia, e mais uma vez pedi a vocês que ainda não é inscrito aí no canal do YouTube, que possam se inscrever no canal do YouTube. Olha aí, tudo prontinho, está tudo pronto, inclusive, segundo as informações que obtive, é que o asfalto, até aqui, a conclusão do anel viário do estado de Mato Grosso, que aqui é onde vocês estão mostrando para vocês, é Pontal do Araguaia, cidade que fica no meio de Barra do Garças, e também a cidade de Aragarças, já no Goiás. Eu estou mostrando para vocês que estão me acompanhando, inclusive, esse vídeo aqui foi feito quase recente, onde eles estão trabalhando. Aí paralisou a obra, a obra vai ficar paralisada aí, até o mês de abril. Até o mês de abril vai ficar esta obra paralisada. E eu vou procurar saber o porquê. Vou com minhas próprias contas até a cidade de Brasília, e lá eu vou mostrar este vídeo, vou mostrar outros trechos que eu tenho, que eu fui até na BR-158, que vai dar aproximadamente aí, dessa ponte até na BR-158, em torno de uns 12 km, 12 km, né, para menos. Aí eu ainda não tive esta confirmação, até porque eu fui tentar de moto fazer esse trajeto, daí do outro lado, onde eu estou chegando aqui, até a BR-158, infelizmente, está impossibilitado de trafegar aí. Tem uma vala muito grande, é uma vala muito grande, nesse trecho, que impossibilitou a minha ida. Eu queria fazer o vídeo para mostrar para vocês como se encontra, que às vezes as pessoas perguntam, JP, como é que está aí o andamento da obra do Anel Viário? Aí a gente mostra só o estado de Mato Grosso, que está quase praticamente concluído. Segundo as informações que passaram para o JP, a empreiteira Sanches Tripolone vai retornar e vai entregar essa obra no mês, tudo certo, no mês de julho, mês de junho para mês de julho, completinha, pronta, agora vai ficar isto aqui que vocês estão vendo. Infelizmente, várias empreiteiras que foram contratadas, solicitadas para esta obra, não deu conta de concluir. Aí está totalmente parada. Segundo as informações que obtive, que me passaram, restaria aí em torno de 22 milhões para a conclusão. Como vocês podem ver, o que acontece? É só isso aí, deteriorando com o tempo. Aí já estava tudo pavimentado, quer dizer, já trabalho de processo de pavimentação, mas infelizmente é o que acontece. Aconteceu esta obra que está parada aqui há muitos anos. E agora, com o retorno do presidente da república, que é o Jair Messias Bolsonaro, está designando, junto com o ministro de infraestrutura, o Tarcísio, para que possa finalizar as obras no Brasil. Não só é essa, como outras e outras que existem paralisadas. Está certo, gente? Olha aí, que coisa linda, pronta, esta ponte que liga o estado de Mato Grosso ao estado de Goiás. E esse rio é o nosso grandioso rio Araguaia, o nosso majestoso com muito respeito. eu vou até em Brasília para me procurar saber o porquê que ainda encontra-se parado. Sendo que no estado de Mato Grosso já está em andamento, inclusive eu estive aí entrevistando o ministro Tarcísio, que esteve com a sua comitiva vistoriando aí. e aí eu vou lá em Brasília, vou subir a rampa, vou até lá e eles vão dar uma explicação, creio que eles vão dar uma explicação. Valeu, galera! Não se esqueça, inscreva-se no canal do YouTube, clique no sininho para estar recebendo novos vídeos, deixe um like, deixe os seus comentários nesses e em outros vídeos. É o que eu digo, é nós que filma, vocês que assistem. Fique ligado que tem muito mais. Fique ligado